E aí, galerinha, beleza? Vai, vai, um, dois, três e... Oi, gente! Oi, papai, oi? Oi, gente, oi! Ele vai continuar, né? Só isso? Vai, vai, vai! Vai, vai, vai! Sai daqui, eu vou chamar vocês! Rafa, eu acho que tá levando! Eu vou fazer aqui? Eu vou fazer aqui assim, ó! Vai, sai daí, eu falei assim e o Rafa levanta! Vai, vai, gente! Vai, vai! Um, dois... Vai, 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 vai! Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje eu tô aqui pra gravar um vídeo muito legal pra vocês! Um vídeo com pessoas especiais, né? Vai, gente, pode vir! Oi, gente! Precisa... Precisa clorar? Oi! É a graça do vídeo! Deixa esse, deixa esse! É a graça do vídeo! É a graça do vídeo! Gente, eu trouxe um vídeo pra vocês com ele! Se apresentem aqui! Oi, me chamo Rafael, sou o cunhado do Matheus e ainda moro com essa coisa chata aqui! Você me ama! Eu sou a Jéssica! Vocês já me conhecem! Não! Só... Só que não! Trouxe um vídeo pra vocês! Não, deixa eu me apresentar! Qual que é o vídeo? Qual que é o vídeo? Vai, qual que é o vídeo? Probabilidade! Com o desafio! Com o que? Com o desafio! Com o desafio! Isso aí! Com o desafio! Já gostei! Volta aqui dentro! Volta! 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 E se a gente cumpriu o desafio, a gente tira! Então vai ser assim! Que bom? E vai ser a população? Com o desafio! Tem pra marcar o pai? Com a produção ali! Vai marcar! O voo vai marcar! O voo! Então deixa muito like nesse vídeo! Se vocês querem ele daqui de novo! Se inscreve aqui no canal! Eu também! É! Ela fez um canal aqui no dente! O meu também que eu não tenho! Mas eu vou criar! Então não sei! Vocês curtem lá! Enfim! Então segue a gente no Instagram! Tá na descrição! E aqui na tela! E bora pro vídeo! Eu não vou botar no meio porque vai ficar mais rápido! Enfim! É! Ordem crescente! Entendeu? Então vai ser assim! Eu acho que eu já expliquei tudo! Mas! Vocês vão entender o decorrer do vídeo! Vamos lá! Vai! Eu começo ou você começa? Você começa! Então tá! Vai! Você é do canal? Traz comigo! Traz comigo! Com ligado! Qual é a probabilidade? De você fazer? Qual a probabilidade? De que? De que? De que? Fala! Fala! Comendo uma colher de queijo de pentear cabelo! Meu Deus do céu! Qual que é a probabilidade? Vai! Três! Dois! Quem fala? Aí vocês dois vão falar um número! Tipo aí eu vou falar três! Dois! Se a gente falar igual? Aí você come! Se não falar igual volta aqui dentro! Vai! Três! Dois! 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 não vai dar pra ler. E cadê o creme de pentear? Creme, creme para pentear. Eu vou estar deixando uma penteada. Enfim, aqui vai estar o pote pra ele comer. E aqui vai estar comer. Quem você quer que pegue? Eu. Não, você não pode. De nós dois. Pô, senhor. Deixa eu pegar a água, pentear. Pente. Mas não gostei. Maionese. É uma colher. Ai, gente. Um pouquinho, ó. É, a gente tem que agradecer. Mas você dá minha boca ainda? Sim. Ó, sua água. E seu pote tá aí. Gente, é muito bom. Vai. Um, dois. Gente, não grave vídeo com o Matheus, viu? Não grave, não grave. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ah, vi, avi. Tudo, tudinho. Que nojo demais. Dá a boca. Ah, meu bocão. Eu tô com o meu bocão. Ai, eu vou. Ai, eu vou com o meu bocão. Mostra aqui, né? Mostra aqui. Ah, você tá aqui. Ah, você tá aqui. Que nojo. Ele já não bebeu água ainda. Não me levou a beber. Não me levou a beber. Mas pensa, vai perder cheiroso agora. Os órgãos estão cheirosos. Vai perder cheirosinho, amor. Isso. Você ferrou, gente. Vou pôr aqui embaixo. Meio. Agora, bora. É hora do Rafael se vingar. Vai, Rafaão. Pra quem que você vai tirar? Vou tirar pra gente. Então tá. Então ela tira e bota a lei. Quem fez ponta aí? Não, ninguém. Quem faz ponta é quem não faz desafio. Quem consegue ganhar. Beleza? Então fala. Obrigada. Fala que não fala. Tem medo. Fala. Ai, meu Deus. Tem medo. Vai, galera. Ah, o dela tá bom ainda. Pé do meu. Ah. Primeiro eu vou mostrar pra câmera. Aí, galera. Ninguém tá lendo. Ele conseguiu ver também. Vai. Lê. Fomei café puro. A gente tava quase esquecendo deles fazerem a promovilidade. Então vamos lá. Vai. Eu e ele? É. 3, 2, 1. 1. Ah, ganhei. Eu tinha até pegado. Eu tinha até pegado já. Vai, marca um posto pra gente. Ai, gente. Não deu ruim. Galera, um posto pra mim. Deu ruim. Segue eu. Vai, agora. Alguém faz pra mim. Quem vai pegar pra mim. Eu pego lá assim, Matheus. Tá, vai. Não, eu pego e você lê. Tá bom. Ah, isso daqui é grandão. Isso daqui é grandão, hein. Onde que é? De postar uma foto zoada no Instagram. Merda. De postar uma fotinha zoada no Instagram. Pode deixar, galera. Deixa mais a perna assim, dá pra ver no meio, né? Depois já pegou, acabou a rada aí com o papo, né? Olha aqui, faz uma caretinha. De você comer farinha de trigo pura. Deixa eu ver. Deixa eu ver. Ah, não. Depois eu vou postar. E, gente, agora eu vou ler pro rapão. Vai, vai. Tira a foto. E você comer farinha de trigo pura. Ah, isso aí é facinho. Vamos fazer a probabilidade, vai. É eu. A probabilidade de eu comer um pouquinho. É ruim? Não, você fala três, dois, um. E eu falo, vai. Três, dois, um. Um. Já fiz isso, você, ó. Fiz de três a um. É impossível. E esse? Só me lasco, velho. E esse aqui é farinha. Dá glândula. E tá aqui, vamos lá. Vamos por bastante a foto. Não, não. Pouquinho, pouquinho. Medo disso aí. Tá. Ele gostou. Já virou uma cola na boca dele. Já vai cagar como, né? Ele vai cagar branco. Cagar branco. Hum, olha isso aqui. Gente, ele gostou de tudo aqui. Virou uma cola aí, amor? Colocou. Ai, meu Deus. Agora é. Agora é. Eu pra você. E, gente, agora é a hora de que? Você pra mim? Eu pra mim. É, eu pra você, né? Não, tá. Então, tira. Tá meio comigo aí. Lembrando que é aquele seu, entrou aí de volta. Vamos ver. Qual é que entrou de volta? Aquele celular que você ganhou um ponto. Claro que não, pode entrar com o dinheiro. É. É, entrou de volta. De comentar a primeira foto que aparecer no seu Instagram. Comentar que a pessoa está feia. Tomara que não seja a minha. Nem eu. A foto hoje à tarde. Vai. Então, a propriedade. Não vai. Um, dois. Rafa, não fala. Eu falo um, dois, três e... Três. Três. Perdeu já, viu? Se falava, o número perdeu. É de três a um só. Falava, o número perdeu. Eu falava que a gente perdeu. Cinco. Cinco. Vai ter comentado. Vai, Matheus. Não. De novo. Já, vai. Um. Ah, é você. Um, dois, três e... Um. Ai, Johnny, não mete aqui. Não adiantou nada. Gente, apareceu a amiga da minha irmã. Irmã, te amo. Não é porque eu quis. Bem que você falou, hein. Tadinha. O que que eu fiz? Mas essa tá estranha. Feia. Vai, feia mesmo. Ai, que dó. Que feia. Cala com o coração. Mandou, gente. Ó. Tá publicando. Ai, irmã, te amo, tá? Aí, foi. Irmã, te amo. Coraçãozinho. Tá bom. Tá aqui no meu peito. Então tá, né? Gente. Olha o veneno escorrendo na boca ali, ó. Gente. Ó, agora já é que vai saber pra mim. Eu vou tirar. Claro. Ah, eu tô com medo. Ó. Tá dizendo. É grande, é grande, é grande, é grande. Ai, meu Deus. Tromaram alguém. Ah, não. Ah, não. Se lascou. Eu vou ligar pro meu pai. Agora, não pode esquecer que não tem a probabilidade. Ah, é. Vai. Vocês dois, eu falo. Eu falo. Não, vocês dois. Vocês dois, vocês tiram. É, mais dois. Eu conto pra três e você não falo. Vai. Um, dois, três. Três. Yes. Falta pra mim, pai. Felizmente, cara. Eu falo, 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 falo. Mentira, não. Não, não, falo, falo, falo. Não, não. Felizmente, eu ganhou. Felizmente, eu falo, falo. Eu falo, falo, falo. Eu falo, 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 falo. De mostrar a última foto que ele tirou. Falo, falo, falo. Galera, a última foto que eu tirei foi do Matheus Lada. Ah. Mostra lá, Mui. Não vai. Vai aparecer duas vezes. Não, probabilidade. É essa a probabilidade. É, eu tenho ideia. Vai, Jé. Não, agora eu falei, eu tirei. Vai. Um, dois, três e... Três. Gente, ele tava junto nessa. Ele tava junto nessa. Só pode. Galera, eu vou postar no meu Instagram também, viu? Vai, não. Eu vou... Quero que funcionar a moça. Fica com ele. Tá muito da hora. Ainda bem, senão ia ser do ombigo. Não, nem... E agora é o rapão pra você, né? Mijo, de novo. Agora é do troco. Tô com zero ponta ainda. Eu que eu. Tira pra você, tira pra você. Não, eu quero não. O quê? Não quero, sim. Opa. Você não tirou. Não quero. De você comer ovo com nescau. Ai, que delícia. Que delícia. Que probabilidade. Não. Ai, eu não vou. Não, não. Tem a probabilidade. É bolo de chocolate. Vamos torcer pra ela conseguir, né? Não, não. Pra ela conseguir errar. Não, não. Não, não. Vai. Vai. Você tem uma chance, seguidores. Vai, ó. 3, 2, 1 e... 2. Eu amo vocês. Você lascou a mão. Hoje eu não te vejo. O desafio dela, ó. E o nescau. O nescau não, né? É, Todd. Não é o seu filho. É o Todd e o filho. Agora que eu pergunto. Qual que é melhor? Nescau ou Todd? Pode ir, meu bebê. Deixa nos comentários aí embaixo. Meu bebê é melhor. Eu acho que não vai ter comentário. Vou colocar aqui no copo, galera. Ai, não, não, não. Vai quebra o copo. Vai que estragar o ovo. Ai, que delícia. Ai, que delícia, mano. Nossa, ó. Que delícia. Que delícia. Quer que me achou, pelo menos? Ó, que delícia, ó. Nescauzinho. 2 colherzinhas de Todd. 1. 2. O que você vai comer o copo inteiro? Deixa eu mexer, mexer, mexer. Mexe, 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 mexe. Vale, 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 vale. A paz, tem até botão mais aqui. Tá cheiroso, meu choro. Tá bom. Ai, tem que bolir? Claro. Não, não, tem que engolir o creme. Tem que engolir o creme. Tem que engolir a carinha. Tem que engolir o creme, ó. Ele engoliu sim, não gostou não. Gostei, gostei sim. Gostei, não vou polir não. Não, não vou polir. Não, não, não. Gente, vai. Amor. Gente, vai, gente. Ah, vai muito. Vai logo. Amor, né? Tem que imaginar que tá por baixo. Olha, tô com o creme. Vai, dá uma batida aí. Vai. Peraí, vai ter um pouquinho. Dá uma batida aí. Aí, vai, tá bom. Pega o chocolate que tá ali. Ó, tá ótimo aqui, galera. Ai, gente, tá muito bom. Podia beber o copo, né? É verdade, né? Não, é uma colher, tá. Não, a colher, ela vai, eu sei que vai cantar na boca, pelo menos. Vai, amor. Vai, um, dois, três. Gê, vai. O aviãozinho. Vai. Vai logo, pô. Abriu a cor de musqueteio, hein? Tomou. Não, tira a mão da minha mão. Vai, amor, para trás. Gê, pensa na Nutella. Amor, para, amor. Tá aqui enganando um ovo. Vai, amor. Posso pôr mais. Vai. Vai. Não, tira a mão. Não, não vale. Não vale a minha mão. Caralho, que dó. Vai logo, amor. Tá aqui enganando um ovo. Tchê, vai. Fecha o nariz. Fecha o nariz. Tchê, não dizia se eu gosto, queria. Vai. Que delícia. Góli, 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 góli. Dá um pouquinho também, Matheus? Meu pai, sai. Gostoso? Tem mais? Que nojo, gente. Que nojo. Ela tá vomitando. Aqui. Vem, vim, vim. Me vinguei. Ela tá chorando. Mas chato doce dela, de cabeça. Gente, é muito ruim. Mas é delícia. Ó. Eu que fiz. Eu que fiz. É uma delícia. Ai, só pegou a fofoca ainda. Escova os dentes. Não. É o que você faz. Já faz o bochecho e engole um pouquinho da pasta. Vai, amor. Vai, amor. Vai, amor. Amor, vem cá. O que aconteceu, vai? Eu quero mais comer. O que aconteceu, meu amor? Comi ovo. Uma delícia, ovo. Horrível. É bom pra emagrecer. É, emagreceu com o sonho. Amagrecer. Voltei. Gente, depois de milésimos, ela está aqui. E agora o Rafão pra mim. Ai, mãe. Para. Eu não quero barco de ovo. Eu não quero barco de ovo. Eu não quero barco de vela. Ah, ei. Vai. Vai, Matheus. Vai, que nojo. Vamos ver o que o Matheus vai fazer agora, galera. Não, que hora que não seja o começo. Pelo menos ele sabe o que eu acho que ele sabe. Pior, eu já peguei. Agora tudo que vem é ficha. O que que é? Daí é comigo, galera. É o que é? Tomar uma chinelada na mão. Ah, não, Rafão. Eu escolhi a Jé pra dar minha chinelada. Ah, não. Os dois estão revoltados. A Jé está mais ainda. Não cometei. E o Rafão é forte. Agora tem a probabilidade. Tem a probabilidade. Calma. A Jéssica vai contar e a Matheus vai falar no tempo. Então vai. Vai. Três, dois. Dois. É três, dois, um e... Ah, tá. Três, dois, um. Três. Eu tô muito bom, né? Eu sei. Ele ia falar dois na outra, né? Eu tenho certeza. Eu ia, velho. Eu ia. Você estragou. Agora eu sou cadê. Vai, tira aí. Eu tiro pra você, Rafão. Pode ser de ovo, né? Vai lá. Tira. Eu vou ler pra você agora. Pode tirar. Eu vou ler pra você. Não, mas até... Eu já acabei de ser. Acabei de comer ovo. De chupar limão sem fazer a careta. Ué, é impossível. Você não precisa ter probabilidade. É impossível, porque é a minha. É a própria careta em pessoa. Tá, vai. E a cara tem a probabilidade, sim. A cara já é feia, eu não tenho como ficar mais. Eu ensino porque eu tô com o teu pontinho, Lila. A cara não tem como ficar mais feio. Ah, é verdade. Ah, pai, coloca dois pontinhos pra mim outra vez. Ah, tá. Vai. Um. Ah, eu sei, pai. Vai. Três, dois, um. Um. Dois. Você esperou? Você esperou? Você esperou? Você esperou? Esperou, esperou. Esperou. Valeu, valeu. Ah, valeu. Valeu o quê? Vai, vai, vai. Não, não, né? Eu queria ver chupar limão. Eu, tá. Ah, eu sei o que faz. Vai. Três, dois, um. Dois. A gente voltou no Vrau aqui. E o Raphão, ele esperou. Então ele vai tomar o limão sem probabilidade. Esperou e falou depois. Tem que fazer probabilidade de novo. Você falou depois, sim. Sabe por quê? E aí, pai, você volta e fala, gente, não vou já chupar o limão. Tem que fazer de novo, porque a gente tem que fazer de novo. Por que jeito? 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 Vai. Então volta. Então volta. Não vou dar do meu lado, hein? Não vai, eu não vou avisar. Não vai, não vai. Não vai. Não vai. Não vai. Você vai beber ou eu vou dar com um pouco? Pelo nariz. Três, dois, vai falar um e vai beber. Vai. Três, dois, um. Um. Três. Também, ô. Xerox. Qual que é o do shake? Vai, é xerox dos outros. Eu não vou dizer. Ó, minha bunda é nova. Agora é eu pra você, Gé. Ai, de novo. Cadê que comer ovo? Gé, você vai conseguir. Eu compro em ti. Gé, cheira aqui, ó. Agora você não vai pensar bom, quer ver? Vai, vai, vai. Beber ovo vinagre. É ovo não. Não, não, eu não vou comer não. Para, eu compro. Não, eu não vamos... Não, eu vou comer. Não, eu vou comer. Um ovo não. Não, esse cara é muito melhor, né? Que noite! Não, eu não vou comer. Eu posso passar pro meu pai também? Não, não. Pode passar pro meu pai. Pode. Pode. Seu erradore vai, vai. Não, eu não quero que eu vou comer ovo não. Não, eu não vou comer não. Não, eu já vomitei. Você tá vendo quem tá pegando você? Tá pegando você, ó, meu Deus, né, né? Eu devo sentir os dos ovos. Os ovos pra quebrar a minha cabeça, meu Deus. Eu sei o que eu tô aqui. Então, vai, galera. Eu vou contar até três, aí tem a probabilidade dos dois. Vamos ver se você vai falar igual ou não. Vamos lá, amor. Ela tá brava, gente. Ela tá até mexendo no celular, vai. Um, dois, três. Um, dois, três. Um, dois, três. Não é nada. Tá, ela não esperou. Marca um ponto aí pra ela. Marca? A galera tem que agradecer. Você tem que tirar ela, hein? É, eu tiro. Ai, grande. Eu me ferrei. Nossa. Nossa. De você colocar o gelo e sair na mão. E ficar por dois minutos. Dois minutos, hein? Se eu não aguentar, se eu não aguentar, eu vou tirar. Gelo e sal. Gelo e sal na mão. Ah, não dói? Vai ser meu pai comigo, então. Vai fazer os dois. Vai. Probabilidade, rapaz, conta. Vamos lá, galera, vai. Três. Um, dois, três. Dois. Pies. Ganhei. Beijo. Vai, marca um ponto. Tchau. Te amo. Filho da mãe, Cadê-se Matheus. Se livrou de tosse agora. Só não se livrou do banheiro. Ah, banheiro, né? É de boa. Ai, que dó. Vai. Agora... Ai, é do ovo. Ai, que dó. Coloca a mesma no desafio. Vai, vai comer comer. Agora, eu leio pra você. Tomara que seja tarde na sala. Tomara uma tortada na cara. Tá brincando comigo? Tô brincando com ela na cara. A gente vai fazer uma aí, ó. Puta, que pariu, galera. De ovo. De ovo com... Faria de trigo. Bora? Então tá, vai, já conta. Tem probabilidade. Calma. Ai, gente, tô focando mal. É, é. Três, dois, um. Dois. Yes. Vem que você marcou essa vez. Opa. Ele vai ter que tomar tortada. Tomar tortada. Meu Deus. Tortadinha de ouvinho. Não, de ouvinho. Não, de ouvinho também. De ouvinho. Porque é medo de ouvinho torta. Não, é de ouvinho. Não, é ovo. É ovo sim. É chantilly. É chantilly. Eu não sabia a torta do meu. Vamos brincar, amor. Agora tá aí. Vai. Pegar, eu tenho que pegar o... O garfo, ó. Vem de perto, amor. Não vou filmar eu, não. Ó, o ovinho. Meu Deus. Até eu pego um garfo. Um garfo. É o ovo, gente, ó. Para com isso daí. Deixa daí de lado. Não, isso aqui que eu comi. Mas diferente de você, eu não vou comer. Você vai comer assim, ó. É só a clara, né, que eu vou fazer, né? Não, ó, para parar. É o ovo, o meu ovo inteiro. Aqui. Aqui, meu. Calma, para fazer ficar espumoso. Só para não é frita, hein? Só quero ver. Se não ficar passando torta, eu não vou deixar. É a gente triga, meu Deus. Por aí, querido? Vai tacar, família. Vai tacar, você tem que ficar homogêneo. Mais? Não. Galera, a torta não é assim não que se faz, viu? A torta é assim. É crua. Tem que ser a torta espumosa, não a torta... Eu vou colocar espuma. Não a torta massa. Olha aí, galera. Não, amor. Sim, amor. Não, não vale. Vale sim. É verdade, o detergente faz espuma. Sim, eu vou fazer a espuma e vou colocar em cima. Credo? Você quer a espuma? Isso aqui é muito liso, não vai entrar na carne. Vai sim. Não, não vale. Não vale. É torta, né, massa? Porque a nossa torta não dá tempo de assar. Eu nunca vi torta na cara com massa. Faz aqui a espuma. Que nojo. Você não bosta de arreia. Que nojo branco. É uma ótima cozinheira, amor. Meu Deus, eu fico gravando minha desgraça ainda. Claro, gravaram a minha. Na pontinha. Do jeito que você raspa bolo, hein? Quem que você tá aparecendo? Faz aí. Piadinha interna. Eita. Vamos que vamos. Receita da Gê. Não, não aceito. Oh, sabe o que que parece? Pode colocar trigo em cima. Pode colocar trigo. Brigadeiro de ninho. Então, mas pega um pouquinho de trigo ali. Pode colocar trigo em cima. Pode ficar sequinho. Não. Bota. 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 Sim, senhora. Rapaz, devem agudar na minha barba, amor. Você vai dar um trabalho pra agudar no pão. É, na hora de comer ovo. Ninguém lembrou de mim quem agudou na minha garganta. Mas o ovo é só dos pinhos. Oi, já. Quem foi que tirou pra ele? Oi? Eu. Ah, foi você? Eu que lindo. Foi que me deu. Eu, então eu vou que dar nele. Ah, eu queria dar. Eu filme. Ah, cadê a espuma? Não. Você quer espuma? Não, não. Só pra deixar. Só pra deixar. Não, pode colocar. É mais fácil de limpar depois. Não, é mais fácil de limpar. Tá com cheiro bom, deixa eu ver. Tá, essa era um... Tá com cheiro bom, ó. Tá nem com cheiro, Matheus. Então. Ó, pai. Não dá no que. Matheusinho quer que ele que esfuma. Ah, mas ela foi demais, né, galera? Comer o ovo. Mescau. Ah, que nojo. Tô fazendo espuma. Tô fazendo espuma. Olha a espuma deles. Ele quer espuma? Olha lá. É espuma. É espuma, pai. Parece que o cachorro vômitou em cima. Ai, que nojo. Você não foi mecido de novo. Mas, je, filma aí. Dá. Espumine. Vem, vocês dois, pode ficar. Venha, pode ficar. Mais devagar. Mas, Matheus, faz daquele jeito. Abaite um pouquinho, Rafael. Abaite um pouquinho, Rafael. Não, amor. Abaite, amor. Minha família é baixinha. Vai. Que nojo. Um, dois, três, e já. Ah! Olha aqui, amor. Nossa! Olha o Johnny, tá adorando. Opa, que pariu. Olha a espuma que você queria aí, ó. Nessa cara. Ai, que nojo. Nossa! Galera, não grave vídeo com o Matheus, velho. Não presta. Tá, não presta. Não faz isso. Olha. É molezinha, 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 molezinha. A espuma que você queria aí, ó. Molezinha? Tem mais molezinha. Esse cabelo dele, olha lá no meu cabelo. Ó, molezinha, molezinha. Não! Gente, era pra estar filmando, mas não tava. Você me pára, cara. Então não filmou nada. Ele não filmou nem eu fazendo o negócio. Não, não filmou nem colocando na cara. Você dando, sim. Eu fazendo? Aham. Se filmou. Mano, meu cabelo, velho. Oh! Que nojo. Putz. Olha aqui. Olha aqui. Olha aqui atrás. Nossa, quebra esse mesmo, ó. Ô, cheiro do céu. Parece pior. Olha ali. Não, tô tirando só o grosso, só. Não, o cabelo tá duro. Ficou duro mesmo. Você já tá com shampoo aí? A orelha vermelha. Quem abraçou agora? A Gé, ela que saiu a namorada. Vamos ver já. Olha lá, o casal ovo. Olha o meu cabelo, ficou atingido. Ficou mesmo. Tá bonita o cabelo, amor. Tá fedendo demais. Meu menino, dormiu com você de novo. É a mesma coisa, tá com ovo na cabeça. É a mesma coisa. Ai, mano, deixa eu ir piadinho assim, ó. Fica da hora. Galera. Peraí, gente, um cantinho lá. Vai lá, vai lá. Peraí. Você tá pisando a bosta aí também? Não é bosta não. Gente, não. É a bosta da Gé. Não, é depois dele. Só tem mais um. Ah, que pena. Olha aí, galera. Voltei, depois tomou banho na pira. Só tem mais um e agora é meu. Quem vai fazer pra mim? Eu leio. Então tá. Pode tirar já. Só tem um. Tomar leite puro. Muito molezinha. Mais ou menos. Mas a gente vai colocar vinagre. Não. Sim. Vai sim, vai sim. Vinagre, vinagre, vinagre. Vai sim, porque até agora não se lascone. Tem a probabilidade. Então beleza. Se você aceita então com a probabilidade com o vinagre? Porque é o último desafio. Aceita. Se o número for igual, eu tenho que beber leite com vinagre. Mas só com o vinagre. Se for só o leite, não tem probabilidade. Hã? Não tem probabilidade. Se for, se eu tiver beber, vai ter com vinagre. E aí... Vai, vamos lá. Vinagre, vinagre. Vai, gente. Eu vou colocar vinagre. Fala três, dois, um. É eu. Não. Três, dois, um. Dois. Yes. Yes. Não tem ovo aqui. Três, dois, três, dois, três. Não tem ovo aqui. Olha o canal ovo aqui, ó. Vou colocar o ovo. Canal, amor. Para, se eu quero canal. Gente, não é que sou. Eu não consegui me livrar. Estou limpo, livre lá e sou. Estou assinado pelo ovo. Me dói. Eu estou comendo de vocês a propósito. É sério. Eu estou comendo de vocês a propósito. Então, é isso, vídeo. Que coisa, né? Eu estou comendo. Estou loucão, hein, galera? Estou comendo. Vou. Graças a Deus. Tchau, gente. Que isso, meu Deus. Tchau, gente. Agora, sabe o que a gente vai fazer? Nada. Tchau. É isso. Então, galera, ó. Deixa o seu like aí, ó. Curte aí embaixo, beleza, galera? Curte bastante. Se vocês terem mais, eu vou rápido no canal. E até mais. Não tem nada, gente. Não tem nada, gente. Não. Não. Ela foi com dó. Já já me põe. Está doendo. Ela foi com dó. Está doendo? Pode fazer lá. Vai. Tchau, gente. Ó, Jhonny. Tchau, tchau. Obrigado.